Fábio, bom dia. Primeiramente, parabéns pela vitória contra o Curitiba. A defesa passou em branco, não sofreu gols. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo. Primeiro tempo, o Botafogo sofrendo muito, conseguiu se segurar o 0x0. Essa situação de não sofrer gols acabou ajudando, principalmente na vitória do segundo tempo, o time voltou com uma outra postura. Em relação à penalidade máxima, eu queria que você falasse um pouquinho desse lance, se é pênalti, não é pênalti, o que passa ali na cabeça do jogador? Bom dia. Cara, primeiramente, é um jogo difícil. Como você falou, acho que o nosso primeiro tempo foi um pouco abaixo. Mas mesmo assim, a gente conseguiu manter o jogo em aberto, sem sofrer gols. Que é isso que a gente vem sempre conversando. Ali no vestiário, sempre na tentativa de deixar o jogo em aberto. Não sofrer gols, por mais que, às vezes, a gente não esteja tão bem no jogo. Mas, quando a zaga consegue segurar ali sem sofrer gols, a gente acaba criando chances. Então, foi isso que aconteceu. No segundo tempo, a gente voltou um pouco mais ligado, um pouco mais concentrado. Tinha também um pouquinho mais de desgaste da nossa equipe, por conta de alguns dias a menos de recuperação, em comparação à equipe deles. Mas a gente conseguiu fazer um bom segundo tempo, conseguimos criar chances de gol ali, e a gente conseguiu a vitória. Falando do pênalti, é um lance muito rápido, mas na hora que teve o último passe, a bola acabou caindo um pouco na frente, e ele estava um pouquinho na minha frente, então ele conseguiu colocar o corpo na minha frente, conseguiu colocar o braço para proteger. E ali na tentativa de eu sair do corpo dele, acabei encostando no braço dele. Não sei se realmente teria sido o pênalti, mas o impedimento salvou a gente ali. Bom, a gente sabe, né? A gente tem essa cobrança, na verdade, ali dentro do nosso vestiário. A gente sabe que é uma coisa que a gente precisa melhorar. Mas, claro que não depende só dos nossos atacantes. Acho que todos têm uma parcela ali de poder ajudar a equipe. A gente vê nesse jogo aí, a gente conseguindo um pênalti com o lance do Buchecha chegando, depois um gol do Lucas. Então, acho que isso tudo envolve toda a equipe. Assim como lá atrás na defesa, quando a gente fala da defesa, de sofrer gols, de não sofrer gols, isso envolve todos os jogadores ali da marcação. Então, com certeza é uma coisa que a gente vem se cobrando. A gente vem procurando aí melhorar nos treinamentos. E espero que esse segundo turno aí a gente possa fazer um segundo turno melhor nessa questão de aproveitamento de gols. Fábio, bom dia. Esse elenco atual do Botafogo é um elenco que tem jogadores muito experientes, que exercem uma liderança positiva. E, até onde a gente sabe, é um elenco muito unido também. Então, como que foi para vocês, na questão do ânimo, lidar com tantos altos e baixos no primeiro turno? Demora alguns jogos para vencer, depois uma sequência invicta, depois mais um tempo? E como que vocês iam lidando com esses altos e baixos? Normalmente se espera mais uma constância, uma estabilidade. Como que vocês lidaram com esses processos todos? Olha, a gente sabe que é um campeonato bem difícil, um campeonato muito equilibrado, mas isso era uma das conversas que a gente mais tinha ali no vestiário, essa situação que você citou. Não adianta a gente fazer um jogo bom, ganha um jogo de, sei lá, 2x0, daqui a pouco ganha outro e daqui a pouco você toma quatro gols num jogo, você perde de 4x1. Então, a gente tem que procurar manter esse equilíbrio no campeonato. Por mais que seja um campeonato difícil, a gente sabe que é um campeonato que não deu para ganhar, a gente segura um empatezinho ali, são pontos que vão contando, que faz diferença lá na frente. Então, esse segundo turno nosso, a gente também tem essa outra cobrança de a gente fazer um segundo turno mais equilibrado, manter uma constância, não oscilar tanto desse jeito como a gente oscilou. Teve uma sequência boa, depois fica uma sequência muito grande sem ganhar jogos. Então, essa é uma cobrança que tem do míster com nós e nós jogadores, entre nós mesmos, de manter um equilíbrio dentro do campeonato. Fábio, bom dia. É uma situação que aconteceu com você, que a gente acompanhou a distância na Ponte Preta e aqui também no Botafogo. Você vinha sempre numa sequência boa, ajudando a arrumar a defesa, aí vêm algumas lesões que acabam te atrapalhando, você perde uma sequência de jogos, até remar, remar e voltar para o time novamente. Gostaria que você recapitulasse os problemas e lesões que você teve esse ano. Isso acontece, acho que é mais a infelicidade, pela sequência de jogos, e o quanto que isso talvez tenha te atrapalhado, para se firmar mais como zagueiro titular do Botafogo. Bom dia. Isso é uma situação que, infelizmente, dentro do futebol, a gente está sujeito a isso, e a gente vê cada vez mais essas lesões. As minhas lesões são, acho que as últimas que eu tive, lesões musculares, lesão de posterior, então, às vezes você pega uma sequência de jogos difícil, jogo muito perto um do outro, então, acabei sofrendo com isso esse ano. Esse ano, acho que tive duas, ano passado na ponte também tive, mas já estou fazendo um trabalho específico ali, o pessoal fazendo um trabalho de fortalecimento, um trabalho um pouco diferente. Já tenho 33 anos também, não tenho mais 20 anos como vários meninos aí, então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado ali, um pouco mais de atenção. Então, estou fazendo esse trabalho, acompanhado dos preparadores físicos, então, espero que seja um segundo turno aí, sem lesões para mim, que eu posso ter uma sequência boa dentro do Botafogo. Fábio, antes do jogo da Copa Paulista, vitória agora contra o Barretos, o Botafogo escreveu 10 jogadores experientes que estão atuando na Série B, inclusive você é um deles. Queria ver como que a diretoria, o que foi passado para vocês também em relação à Copa Paulista, que vale uma vaga na Copa do Brasil, tem esse jogo agora difícil contra o América na sexta, na segunda-feira já tem um Clássico Homem-Fogo, você gostaria de jogar esse Clássico também? Queria que você falasse sobre toda essa situação de inscrições e também esses jogos. Olha, desde o início foi passado para a gente, que é um campeonato onde o Botafogo quer conquistar essa vaga que dá para a Copa do Brasil, então, a gente sabia que na oportunidade que tivesse, eles colocariam força máxima para jogar essa Copa Paulista. Eu sou funcionário do clube, se mandar eu jogar, eu jogo, claro, e em questão aí do Clássico, eu queria jogar, mas a gente tem essa situação de jogar contra o América na sexta-feira, a gente volta, chega no sábado, então é um jogo, é muito próximo um jogo do outro, então quem joga lá dificilmente tem condições de jogar aqui na segunda-feira, então, mas claro que eu queria jogar, é um jogo que, um Clássico, sempre você vai para alguma cidade, vai para algum estado, você quer conhecer isso, você quer participar disso, de um Clássico, é bom de jogar, mas aí a gente tem que ver também esse lado aí dos jogos, do intervalo e pensar também no... O primeiro pensamento nosso agora é no América, a gente quer iniciar o segundo turno aí com o pé direito, fazer um jogo bom lá, foi um jogo disputado aqui contra o América e eu tenho certeza que lá vai ser um jogo disputado também, mas que a gente tem condições de conseguir um bom resultado. Fábio, já aproveitando esse gancho, o América Mineiro não está muito ativo na janela de transferência, então, basicamente, é a mesma equipe. Se der para rememorar aquela partida, o que deu certo, o que precisa, o que você acha que faltou, já conhecendo o segundo turno, não são aniversários inéditos mais. Na verdade, no primeiro turno, eu não participei do jogo contra o América, eu estava de fora, mas acabei acompanhando. O América é um time que sempre que está na Série B, é um time que briga para subir, sempre monta um time qualificado, os jogadores, eles têm uma mescla muito boa de jogadores experientes com jovens jogadores, tem o Fabinho, eu acho, o jogador de lado ali, tem jogadores rápidos, então, é uma boa equipe. assistir, acho que, os dois ou três últimos jogos do América. Então, é uma equipe que joga muito com a bola, que tem posse de bola, mas, assim como essas equipes maiores, eles também dão um certo espaço para outra equipe jogar. Vamos jogar lá com um campo bom, um estádio bom, então, acho que tem tudo para a gente poder fazer um bom jogo, acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo difícil, claro, mais um jogo equilibrado, que a gente tem condições lá de buscar pontos. Fábio, até buscando essa estabilidade maior no segundo turno que nós falávamos, qual que você acha que vai ser o papel de contribuição, como que você, enquanto atleta experiente, já tem conseguido, nos treinos, acompanhar a qualidade dos novos jogadores que foram chegando, o Bruno Marques, o Ronald, não sei se do Luquinha ele já começou a treinar junto, mas o quanto você acha que essas novas peças e outras que podem chegar vão agregar, tecnicamente mesmo, no que você percebe no dia a dia, e já aproveitando também, me fala das suas impressões do Toninho Sicílio e do Ivan Izzo. Bom, em relação aos jogadores, acho que a gente precisava de mais algumas peças, até porque, desde o início, o nosso grupo foi um grupo mais enxuto, um grupo um pouco mais curto, e aí acabam tendo situações de jogador que vai embora, de lesão, de suspensão, então, acho que teve algumas situações ali que a gente ficou um pouquinho ali, dependendo de mais algumas peças, e agora chegaram os meninos, a gente sabe que, vai um tempinho aí para adaptar, você pega o Bruno, ele já estava um tempo sem jogar, até porque colocaram ele para jogar com o Paulista agora, o Ronald, então, vai dando o ritmo de jogo para eles, são jogadores que vão acrescentar, que vão nos ajudar, a gente tem que ter essa força dos 11 que entram titular, e tem que ter a força de banco de reserva também, todas as equipes têm bons jogadores no banco, que quando entram no jogo dão um fôlego a mais ali, então, acho que eles vão conseguir nos ajudar bastante, e falando a respeito do Toninho, é um cara experiente, um cara já muito rodado no futebol, um cara firme ali na conversa com a gente, no dia a dia, então, eu tenho certeza que ele vai desempenhar um bom trabalho, vai ter uma cobrança em cima da gente, com certeza, porque ele, como eu falei, é um cara experiente, é um cara acostumado a vencer, então, isso para a gente vai ser bem positivo. Fábio, o Botafogo, em vários jogos no ano, atuou com três zagueiros, depois veio a opção do Paulo para tirar um zagueiro e jogar com três volantes, três meio-campistas, e aí depende muito do adversário, das peças que ele tem à disposição para definir a equipe. Você, como um dos mais experientes, já foi capitão do Botafogo também, capitão em vários outros clubes que você passou, internamente, há liberdade para vocês trocarem ideias com o treinador, para opinarem? Você, particularmente, acha que o time rende mais com três zagueiros ou com três volantes? Olha, como você já citou, isso aí é estudado muito de equipe para equipe, contra quem a gente vai jogar, a forma que a outra equipe joga, então, a comissão técnica sempre monta a nossa equipe ali, vendo um pouco a outra equipe também, estudando a outra equipe. Para nós, jogadores ali, as zagueiros, os volantes, acho que não muda tanto, a gente já está acostumado de jogar das duas formas, então, a gente, mas claro que a gente tem essa liberdade com o míster, com toda a comissão, a gente fala, quem se sente melhor jogando em uma situação ou na outra, mas eles estudam muito as outras equipes, o míster, o bagão, são caras super estudiosos, e deixar eles ficam aí o dia inteiro dentro do clube assistindo o jogo, então, a gente sempre confia no que eles passam para nós, e o nosso papel é desempenhar lá dentro de campo. E aí